Muito bem, senhoras e senhores, é o seguinte, eu peguei aqui essa miniatura de um globo para falar algo muito importante para vocês. Eu coloquei no título desse vídeo mais ou menos assim, três ideias ou três decisões, na verdade, de um milhão de reais. Quando as pessoas falam que um projeto tem muito potencial, elas dizem, ó, esse é um projeto de um milhão, por exemplo. Mas eu quero falar sobre três mundos e três decisões, por isso que eu trouxe aqui o nosso globo para falar desse tópico. É de pensar o seguinte, se você está no mundo digital, ou seja, se você está mudando um negócio online, existem basicamente três mundos que aparentemente são bem parecidos, mas na sua essência, a condução desse tipo de negócio é completamente diferente. Estou falando do mundo dos tickets de menor valor, ou seja, você tem um produto aí de R$47, R$97, R$197, você gerar um grande volume de vendas com esse produtinho de menor valor. Estou falando do mundo da recorrência, você tem aí um portal de membros, por exemplo, que você tem vários assinantes, as pessoas ficam pagando, em média, o menor valor, ou até R$97, R$47 por aí, todos os meses. Ou seja, você acumula uma grande comunidade. E por último, o modelo do high ticket. Você vender produtos de 5, 10, 15, 20, 30 mil reais, você se concentrar em uma quantidade menor de clientes com um alto faturamento com um alto lucro. São três mundos que fazem parte do contexto digital, mas são três mundos completamente diferentes. E são três decisões importantes que vocês precisam tomar. O que acontece, na maioria dos casos, é que existem algumas pessoas que usam estratégias que, originalmente, elas são mais recomendadas. Eu sempre tenho que falar sobre isso, tá? A diferença entre obrigatoriedade versus algo mais adequado. O que eu quero dizer é o seguinte, existem estratégias que elas são mais adequadas para determinados tipos de produtos e para determinados tipos de ticket. Então, um produto de alto valor, existe uma série de estratégias, existe um conjunto da obra que é mais apropriado você usar para esse tipo de negócio. O que mais acontece é que as pessoas, elas trocam. Então, por exemplo, uma estratégia que o ideal seria para vender um produto de alto valor, as pessoas estão usando para vender um produto de menor valor. Em alguns casos, uma estratégia que, originalmente, é utilizada para vender um ticket de menor valor, você está tentando vender um produto de alto valor ou, às vezes, um produto de recorrência. É muito importante você entender exatamente a estratégia certa para o modelo de negócio certo. Quando eu falo estratégia certa, eu falo da estratégia de vendas, eu falo da estratégia da equipe que você precisa ter. Quando você vai trabalhar, por exemplo, com um ticket de menor valor, uma das grandes habilidades que você precisa ter é uma habilidade de compra de tráfego, você vai precisar investir em suporte. Quando você vai trabalhar com recorrência, você vai precisar desenvolver uma habilidade a mais em algo chamado gamification, você vai precisar engajar aquelas pessoas, manter aquelas pessoas ativas, evitar que os membros saiam. Quando você vai trabalhar com um ticket de alto valor, você trabalha um pouco mais na experiência, no contato mais próximo, em algo mais personalizado. Então, a tua equipe, a tua estrutura de marketing, a tua estrutura de negócio e a sua rotina, elas precisam serem adaptadas para o teu modelo de negócios. E muitas vezes a pessoa está aqui vendendo um produto de menor valor e fala, ah, vou criar um produto de alto valor. Só que ela não preparou a empresa ou não criou uma base de negócios ou uma nova operação, mesmo que complementar para trabalhar com aquela maneira. Às vezes a pessoa fala, ah, Nathanael, o ticket de menor valor não funciona para mim. A minha audiência não compra. Quando, na verdade, você usou a estratégia errada. Nossa, Nathanael, eu vendi um produto de alto valor e foi horrível. Peguei um público que não estava preparado, etc. Quando, na verdade, a tua estratégia estava errada. O grande problema é que você precisa entender que, na minha visão, por isso que eu falo de três decisões, na minha visão, o mais inteligente é você conseguir, é o chamado domination, você dominar o mercado, é você conseguir transitar em um grau menor, obviamente, um grau menor em determinados momentos, é você conseguir transitar entre os três modelos. É você ter produtos de menor valor, você ter ali uma recorrência e você ter tiques de alto valor, mas adaptado ao teu modelo, adaptado à tua realidade, à estrutura que você está vivendo hoje. Então, se você errar na hora de adicionar um produto ou de tirar um produto, de focar em um, focar em outro, você vai ter problemas, tá bom? Bom, eu vou deixar o link aqui abaixo de uma palestra completaça que eu fiz falando sobre como que você acelera os seus resultados, como é que você monta um negócio online desenhado para vender todos os dias. Clique aqui abaixo, dá uma olhada nessa palestra e no final dessa palestra eu dou uma oportunidade para você preencher a aplicação e conhecer o meu novo programa chamado Expert Business, onde a gente fala muito sobre estratégia de negócios, como é que você pode montar um negócio online que vende todos os dias. Mas fica com isso em mente, três mundos, três realidades, três estratégias diferentes, como é que você monta um plano de negócio, assiste essa palestra, te vejo do outro lado. Valeu, fui!